Em uma parceria do governo municipal de Nipomuceno com o Cis Lagos de Alfenas, trouxeram um caminhão de ressonância magnética itinerante. Essa parceria é um consórcio que já existe com a prefeitura, o Cis Lagos, e hoje a gente está aí com o Ressomóvel, que é o caminhão de ressonância magnética. Quais são os benefícios do Ressomóvel estar aqui na cidade? Os pacientes não precisam se deslocar, se desgastar, com isso a gente tira o gasto de gasolina, o transporte a diário de motorista, desgaste do carro. E é mais viável para o paciente, porque o paciente não tem aquele desgaste de estar se deslocando da cidade até outra para estar fazendo esse procedimento. Então, para nós é um ganho muito grande e irá ajudar a diminuir muito a nossa fila. Foi instalado na praça da matriz o caminhão de ressonância itinerante e a população está aproveitando esta oportunidade. 45 municípios fazem parte da Cis Lagos e durante esses oito dias, 131 pessoas serão atendidas aqui no caminhão. As pessoas primeiramente têm que ir até o médico e o médico vai fazer a avaliação desse paciente e vai ver a necessidade do pedido. Assim que o paciente sair com o pedido do consultório, levar até a Secretaria de Saúde e a Secretaria vai estar encaminhando esses pedidos para o ressomóvel. Depende de cada exame, tem que ser feita uma avaliação, não é qualquer exame que a gente faz. Exames com contraste a gente não pode fazer aqui, então tem alguns exames que vão ser selecionados para estar fazendo. Se tiver alguma necessidade, uma falta, uma desistência, a Secretaria vai estar entrando em contato com os pedidos que já estão lá aguardando para estar respondendo essas vagas, para não ser perdida nenhuma vaga. O senhor José Alves é uma dessas pessoas que foram a este exame e há anos vem sofrendo com uma dor no joelho. Isso eu tenho há muitos anos, sabe? Porque eu fui pedreiro, aí agacha, levanta, fica direto, trabalhando, né? Com o passar do tempo ela vai aumentando, né? Aí você tem que fazer, a idade vai chegando também, né? Aí vai complicando o meio de campo. O senhor também disse que quando o médico pediu para fazer o exame, o senhor disse que tinha a possibilidade de três corações. E aí, compensava aí a três coração ou esperar para ser atendido aqui? Não, o meu já está um pouco mais demorado, né? E a minha dor já aumentava muito, entendeu? Então dói muito, pelo menos à noite, né? Aí eles foram e viram para mim, se o senhor for esperar, vai ser lá em três corações que eles me falaram. Então vai demorar mais um pouco. Aí eles passaram para cá. Falaram que o caminhão vai vir aí. Acho que eu estive lá semana passada, não foi? O senhor falou assim para mim, não, o caminhão vai vir na praça aqui e nós vamos agendar o senhor para cá.